Tem alguém com ressaca ainda por aí, hein, gente? Pois é, né? Porque durante o carnaval é muito comum o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e quando a festa acaba, né, o problema sempre acaba vindo além do dia seguinte com a famosa ressaca. É dor de cabeça, desidratação, enjoo, diarreia e cansaço são apenas algumas das principais queixas, né, de quem se joga durante essas festas, durante esse período. Claro, a gente tá aqui falando no pós-carnaval, mas aí já estamos no final de semana, né? Tem muita gente que acaba emendando uma festa atrás da outra. Então vão ser dicas muito importantes agora pra você sobre como é que a gente pode encurar essa ressaca. Quem vai nos ajudar agora é a nutricionista do Ap Vida e Cléa Rocha. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela presença. Obrigada, Mara. Eu que agradeço. Vamos lá falar sobre esse assunto. Tem como curar a ressaca com alimentos, Cléa? Tem sim. Ajuda bastante, certo? Na verdade, o ideal seria evitar a ressaca, não é verdade? Então, mas quando acontece, com quem nunca aconteceu, não é verdade? É verdade. Quando acontece, tem como a gente amenizar os sintomas. Então, o ideal é a gente já prevendo que pode se exceder, a gente já preparar até em casa antes, deixar um copo de água na cabeceira da cama, porque é muito importante antes de dormir, depois de ter voltado de uma festa que a gente sabe que exagerou, tá certo? Então, tomar um copo de água antes de deitar, certo? De preferência até fazer uma refeição antes. Não é verdade? Por quê? Quando a gente está com o estômago e o intestino com alimentos, tá certo? Então, diminui a absorção do álcool. Se a gente estiver de estômago vazio, ele vai ser metabolizado mais rápido. Então, tentar já ir se programando. Se alimentar antes, algum tempo antes. A gente pode tomar chá. Quem gosta de chá, pode 10 minutinhos antes já tomar pelo menos 100 ml de chá, chá de boldo. Ele ajuda muito a diminuir o efeito do acetaldeído, que é aquela substância que vai causar todos aqueles sintomas. Então, um cházinho de boldo, 10 minutinhos antes de sair, se for possível. Quem não gosta de chá de boldo, um suquinho de limão ou um pouquinho de mel, tá certo? Então, o açúcar, nesses casos, ele também ajuda muito. Até porque, gente, o álcool, ele vai destruir mesmo o açúcar do nosso fígado, certo? Que é o glicogênio. Então, quando a gente está bebendo, se possível, entre uma dose e outra, um quadradinho de chocolate meio amargo, ou pedacinhos de fruta, certo? Porque vai estar repondo esse glicogênio que a gente perde, que é destruído pela ação do álcool. Muito bem. Então, está sempre... E água? Água é importantíssima, né? Água. Entre um copo e outro de bebida alcoólica, um copo de água ou de água de coco, porque aí a gente vai estar repondo os sais minerais também, porque como o álcool, ele desidrata, a gente fica urinando bastante, depois a gente perde potássio. Então, os pedacinhos de fruta ajudam, inclusive, a repor esse potássio, certo? Então, é muito importante hidratação e procurar não estar de estômago vazio. Para não fazer a bebida pegar rápido, né, gente? Eu sei que vocês já passaram por isso. E, Cleia, vamos falar um pouquinho sobre a Rezac. Como é que ela surge? É quando a gente consome muito álcool, mais além do que o nosso corpo pode suportar? Isso, exatamente. Então, ela vai, os sintomas começam a aparecer mais ou menos em torno de 6 a 8 horas. Certo. Depois que a gente ingeriu bastante bebida alcoólica. Então, começa com dor de cabeça. A dor de cabeça, gente, já é um sintoma da intoxicação, certo? Quando a gente está com o nosso organismo intoxicado, o primeiro sintoma é a dor de cabeça. Independente de ser álcool ou não, certo? Qualquer excesso na nossa alimentação, a gente já começa a dor de cabeça, já é um sinal que tem algo errado. Então, nesse caso, é o excesso do acetaldeído, que tem no álcool, não é? O componente ativo do álcool, que é tóxico para o nosso fígado. Então, o fígado está tentando processar e aí o primeiro sintoma é dor de cabeça. Aí vem também enjoo, náusea, vômito, sensibilidade à luz, ao barulho, certo? E podem vir os sintomas, infelizmente, mais graves, certo? Aí vem a perda da diminuição na coordenação motora, diminuição na concentração, até insuficiência respiratória e coma, podendo levar até a morte. Então, é muito sério. Quando a gente chega naquele estágio de coma alcoólico, é porque, assim, nosso corpo realmente já não conseguiu mais absorver essa quantidade de algo que nós ingerimos, né? Isso, o nosso fígado não está mais conseguindo trabalhar, literalmente falando. Ele parou de processar, não consegue mais. Porque foi extremamente, a quantidade foi muito grande. Certo. Sobre essa questão de comer antes de ingerir essa bebida alcoólica, né? Não tem nem como a gente dizer não ingira, porque a gente sabe que tem gente que não consegue mesmo. É verdade. É, que começa ali com um copinho e depois já vai-se embora. Mas, assim, o que é que eu posso comer antes, Cleia, que seja bom? Pode ser uma refeição. Sim. Por exemplo, se a gente vai sair à noite, normalmente é à noite, uma festa, um barzinho, certo? Então, a gente pode fazer o nosso jantar antes, se alimentar, fazer uma refeição antes, tá certo? Ou, então, até mesmo lá no local mesmo, a gente pode estar comendo petiscos, queijo, petiscos salgados também ajudam. Então, pedacinhos de queijo, azeitona, certo? Ajudam também. O importante é não estar de estômago vazio. Se der para se programar, antes de sair de casa, já tomar um chazinho, quem gosta, ou suco de limão, porque já vai prevenir, já vai diminuir, na verdade, os efeitos. Já vai diminuindo. Desde antes. Certo? Desde o contato com o álcool. Mas, basicamente, é não beber de estômago vazio. Então, se não der para se programar em casa e fazer uma refeição antes, qual que é a sua refeição que você faz normalmente em casa, mas lá você não pode ficar só bebendo, tá certo? Beber mais devagar também, porque os efeitos, eles vão sendo mais processados mais lentamente. A absorção vai ser mais lenta, logicamente, tá certo? Evitar também estar misturando tipos de bebida alcoólica. Ai, tem muita gente que faz isso, né? Que mistura ali a cerveja com a bebida quente e por aí vai. Isso aumenta muito a absorção do álcool, certo? Então, não misturar. Está sempre tomando um copo de água ou de água de coco, entre um copo e outro de bebida alcoólica. E os petiscozinhos, ou doces ou salgados, queijo, azeitona, ou então a fruta, tá certo? Porque a frutosa, ela vai repor o açúcar que está sendo destruído no fígado, ou pedacinho de chocolate, certo? Então, e a água. Não beber de estômago vazio. Muito bem. Era exatamente o que eu queria, né, assim, que a gente chegasse nesse ponto, que era o da água. Beleza, me alimentei então antes, tomei o suco, tomei o chá, enfim, antes de começar a beber. Comecei a beber. Além da hidratação, que isso é clássico, né, óbvio, a gente já sabe. O que eu posso ficar ali comendo, petiscando? Isso vai me ajudar também a não ter tanta ressaca, a fazer com que esse álcool, ele não seja, né, como é que a gente pode dizer? Não sei, consumido? Metabolizado. Metabolizado, pronto, isso tão rápido. É. Ele não vai ser processado tão rápido. Então, é como a gente estava colocando. Sempre está comendo algum petiscozinho, de preferência, mais saudável, mais. Pode ser, se você tiver um bazinho, pode ser uma carnezinha magra, um churrasquinho, certo? Ou um queijo branco, ou qualquer queijo que tenha, mas está comendo algum tipo de proteína magra, de preferência, mas ou um queijo branco, ou um churrasco, tá certo? Ou azeitona, os petiscozinhos, bebendo, procurando beber mais devagar, tá certo? Para ser metabolizado mais lentamente, e tomando água, ou água de coco, tá certo? Depois, em casa, para o dia seguinte, alimentos mais leves, de preferência, uma sopinha de verduras e legumes, para repouso, sais minerais, mais uma vez, potássio, tá certo? Com alimentos mais leves, até porque o estômago pode estar mais sensível, certo? Um dos sintomas também de exagerar, pode acontecer diarreias também, então, porque prejudica todo o trato gastrointestinal, não só o estômago, mas o intestino também. O excesso, certo? Lembrando sempre que tudo isso é para o excesso. Se a gente bebe com moderação, a gente bebe tranquilamente a vida toda. Ok. Inclusive, tem bebidas como o vinho, que é até aconselhado tomar uma taça no dia, porque tem aquelas substâncias que são benéficas para a circulação, no caso do vinho, tem o resveratrol, certo? Que ativa a nossa circulação, então, se a gente bebe o álcool com moderação, não precisa proibições, nem exclusões. É uma forma da gente estar em sociedade, ali com os amigos, certo? Mas tudo com moderação. Ok. Exagerei, né? Me joguei aí realmente no álcool, mas aí veio o dia seguinte, acordei, tô com a cabeça doendo, enfim, o que eu posso comer, me alimentar para me sentir melhor? Algumas dicasinhas básicas, a primeira dela que a gente sempre tem que tocar nessa tecla, porque é a água, então lembrar de, se possível, deixar um copo de água na cabeceira da cama, antes de deitar já tomar. É café, tá certo? Quem gosta de café... Café realmente ajuda com a ressaca? Porque a cafeína, ela deixa a gente mais esperto, não é? Mais ativo, mais desperto mesmo, porque um dos outros sintomas é a sonolência. Então a gente fica mesmo fatigado, com sono, tá certo? Então a cafeína, ela vai ajudar nesse sentido, certo? Então a gente pode até botar um pouquinho de açúcar, porque lembrando que nesse caso da ressaca, o açúcar ajuda, de preferência aquele açúcar mais natural, o mascavo ou demerara, tanto no chá quanto no café, certo? Então os alimentos mais leves no outro dia, tá? A sopinha, uma salada, frutas, certo? E ter cuidado também com medicamento, porque como o nosso fígado foi agredido, certo? Então tem medicamentos como paracetamol, tilenol, que eles, como são metabolizados no fígado também, eles podem sobrecarregar mais o fígado. Sim. Ante-inflamatórios também, porque como o estômago também pode estar mais sensível, os anti-inflamatórios, eles agridem a mucosa do estômago. Então medicamento, só com orientação médica, na verdade. Certo, ok, perfeito. E aí, né, a gente, você falou sobre água, sucos detox, eles também podem ajudar, Ecléia? Fundamental, fundamental. Na verdade, a alimentação pós uma ressaca deve ser uma alimentação detox mesmo, certo? Então você pode caprichar no suco de couve com limão, abacaxi com hortelã, então sucos naturais de preferência. Você pode variar nas frutas e nos vegetais. E adicionando limão de preferência, porque é muito antioxidante. Você pode colocar pedacinho de gengibre, porque ajuda também a recuperação do fígado. Um fiozinho de mel para adoçar, para estar repondo o açúcar que foi perdido no fígado também. Ok. Então suco natural com gengibre, couve, está variando esses sucos detox. As sopinhas leves, as frutas também para repor a frutose, que é o açúcar que vai estar melhorando, diminuindo os danos do fígado. Então, e a água. Tá. Muito importante. Você falou do doce, né? Muita gente acha que se jogar no doce no dia seguinte, quando está com aquela ressaca, é o que vai ajudar a se recuperar. E aí, tem que ser com moderação ou pode realmente se jogar ali no doce? Não, de forma alguma. Não pode ser sem controle, não. Tá certo? Com moderação, com certeza. Tá bom? Então, como eu falei aqui, de preferência, está procurando um açúcar mais saudável, mascavo, demerara. Coloca uma colherinha, duas, ou um fiozinho de mel, quem gosta. Tá bom? Então, as próprias frutas já têm açúcar. Se optar pelo chocolate, tem o meio amargo, que é mais saudável, bem mais saudável. Então, é uma opção boa, é importante, na verdade, até o doce, pós a ressaca, mas com certeza com moderação. Pratos mais leves ou pratos mais pesados? O pessoal acaba também, né, tendo essa ilusão de que, olha, depois da ressaca eu preciso me alimentar bem, preciso comer comida. E aí? Não, não. Na verdade, são pratos mais leves mesmo, porque a gente tem que dar aquele tempo para o nosso estômago, especialmente, e o intestino se recuperar. Então, para ele estar nesse processo de desintoxicação. Então, realmente, ele está sensível. Então, se a gente come um alimento muito pesado, aí é que você pode ter episódio de diarreia, ou dor no estômago, que já está sensibilizado. Então, alimentos leves. Sopas, saladas, frutas, carnes magras, frango, peixe, ovo cozido. Muito bem. Estava até falando no bloco anterior, e Cléia, né, sobre a retomada dos exercícios físicos nesse período pós-carnaval. Vou aproveitar para tocar nesse tema, só que falando sobre alimentação. E aí, né, quero retomar minha alimentação nesse pós-carnaval, uma alimentação mais saudável. Tem alguma dica, Nutrid, como é que eu posso voltar ao que eu era antes, ao que eu estava consumindo antes? Sim, não é? Então, a gente precisa se perceber, tá certo? Que a alimentação, ela é realmente, ela é a base, né? Sim. E ela precisa, a gente precisa ter esse cuidado sempre com a alimentação. Ser constante, né? Então, exagerou, tá certo? Mas vamos, depois daquele exagero, vamos voltar para o ponto de equilíbrio. Vamos buscar, tá sempre optando pela qualidade do alimento, a gente sempre coloca, né? Tem a quantidade, tem a qualidade, é fundamental. Depois da qualidade, vem a quantidade, não basta ter qualidade e a gente exagerar. Sim. Os exageros, tanto para, em todos os sentidos, tanto para o saudável, também traz consequências, quanto mais para aquilo que a gente sabe que não, que já não deve exagerar mesmo, como a bebida alcoólica. Certo? A atividade física, ela ajuda muito também, porque acelera o nosso metabolismo. Certo? Ajuda também a relaxar, certo? Diminuir tensão, estresse do dia a dia. Então, ajuda o nosso intestino a funcionar melhor, coloca os órgãos do trato gastrointestinal. Quando a gente está se exercitando, está movimentando o intestino. Então, quando a gente está se exercitando, a gente já precisa ter um cuidado melhor para a nossa alimentação, não é? Então, alimentos mais leves para antes da atividade física. Então, tudo está muito interligado, certo? É fundamental. Atividade física e alimentação. E o cuidado com a qualidade desses alimentos, se possível. Muito bem. Para a gente fechar, quais são as principais dicas, então, que ficam para quem está nos acompanhando sobre esse assunto? Então, primeira dica, certo? Tentar se programar antes de ir para a balada, para a festa, para o barzinho. Se você já prevê que vai correr o risco de cair na tentação e exagerar no álcool. Sim. Então, já deixar o copinho de água na cabeceira da cama. Se possível, procurar se alimentar antes. Ou ter o cuidado de, ao chegar no ambiente, já estar, quando começar a beber, já estar com algum alimento, uns petiscos salgados ou doces. Evitar estar misturando as bebidas alcoólicas para não aumentar a absorção no fígado, certo? A água, um copo sempre de água ou de água de coco entre um copo de bebida alcoólica e outro, tá bom? E tentar beber mais devagar também, porque isso também já vem ruim a absorção no fígado, certo? A moderação. Moderação de equilíbrio. Moderação sempre para brincar à noite, brincar às festas, tá certo? Aproveitar, sem ficar, sem perder. Senão a gente perde, a gente nem lembra no outro dia. Verdade, viu? Então, equilíbrio e moderação são as grandes dicas que ficam para você, pós, né, essas festas aí, curar essa ressaca. Contados em redes sociais e Cléia, né, para quem quiser acompanhar você ou até mesmo tirar alguma dúvida, se tiver, por favor, compartilha. E Cléia Rocha, no Instagram, e o meu WhatsApp é 91094829. Muito bem. Cléia Rocha, lá no Instagram também tem o WhatsApp. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada, Ana, eu te agradeço. Bom dia, obrigada. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí não. E aí